Manter uma alimentação saudável e equilibrada não é nada fácil, principalmente para quem come na rua. Uma solução é preparar um lanche em casa e levar para o trabalho. Mas para essa rotina dar certo, é preciso ter disciplina. Natson é assistente administrativo nesse escritório de advocacia. Há dois meses, decidiu mudar radicalmente a alimentação. Cortou as frituras que costumava consumir na rua e agora traz o próprio lanche de casa. No novo cardápio, frutas e crepiocas. Pela manhã, costumo trazer uma crepioca e uma fruta. À tarde, geralmente eu como um iogurte desnatado, com uma chia em cima ou uma fruta desidratada. Ou a própria crepioca repetir o lanche que eu fiz pela manhã e trazer uma fruta sempre que é bom para estar hidratando. Fazer um lanche no meio da manhã ou à tarde, além de aliviar a fome, pode ajudar até mesmo a emagrecer. Claro, se a escolha do que comer for feita de forma correta. Isso acontece porque o lanchinho equilibra o metabolismo e, teoricamente, faz com que a pessoa coma menos na hora do almoço ou do jantar. A nutricionista Daniele Andrade explica como escolher o lanche mais adequado. A dica é estar sempre dando prioridade àqueles alimentos com maior fonte de nutrientes e que também tenham praticidade. Então, o ideal é recorrer às frutas. De preferência, a fruta que você consiga higienizar, sanitizar de forma correta para levar e não ter muito trabalho na hora de fazer o seu lanche. Mas se você achou que uma fruta ou algumas poucas castanhas não serão o suficiente para matar a sua fome durante o lanche, também não precisa se preocupar. Existem outras opções igualmente saudáveis. Uma fibra, ou seja, uma granola, uma aveia, uma linhaça e o kit de oleaginosa está perfeito. Já acaba suprindo a necessidade do indivíduo e ele não vai com tanto apetite no almoço. Outra opção é o biscoitinho de arroz e um suco. A pessoa que tiver a disponibilidade de estar também guardando no trabalho pode levar um suco integral, que é 100% da fruta, ou fazer o suco da fruta e levar. A Aline leva ao extremo os cuidados com o lanche. Frequentadora assídua de academias há cinco anos, não sai da dieta nunca. Tudo o que ela come tem o objetivo de melhorar o rendimento na hora da malhação. Eu consigo organizar, assim, comer sempre no horário. Pode ser no carro, no estacionamento, no trabalho. Eu sempre ando com minha maletinha de comida e aí eu ando toda equipada, gafo, faca, colher, guardanapo. E lá você consegue parar e fazer a refeição em qualquer lugar. Como nem sempre dá tempo de organizar tudo no mesmo dia, a estratégia de Aline é a seguinte. Na segunda-feira, o lanche da semana inteira é preparado e separado em porções. Essa semana são dois quilos de frango, um quilo de carne, um quilo de peixe, que é o que dá para a dieta da semana. Segunda a sexta eu consigo fazer isso. A poucos metros de Aline, bem ali ao lado, Silene também tenta controlar a alimentação. Desde novembro do ano passado, ela começou uma dieta. Quer perder 40 quilos. Por isso, agora traz frutas ou um biscoitinho para comer nos intervalos do trabalho. Mas confessa que antes, a alimentação era bastante desregrada. Esfirra, coxinhas, chocolate, assim. Lanches até na hora do almoço. Trocava o almoço por um lanche. E hoje não. Difícil mesmo é resistir quando tem festinha no trabalho. Mas aí, até que dá para abrir uma exceção. A gente divide esse bolo, mas assim, em quantidades menores. Todo mundo se satisfaz com a quantidade menor.